Estava sendo o nosso ouvinte assistido todas as noites Se dá água, comenta aí Eu vou mandar um comentário pra você ler Vou gravar em fita cassete Nosso ouvinte vai gravar agora o nosso comentário em fita cassete Está ouvindo aqui o nosso programa Drago e Clayton Boa noite Vou comentar sobre os três assuntos da noite Sobre a fita cassete tem várias fitinhas que gravei Do Guns and Roses Que estou sabendo que o Axel Roses Faz 52 anos aí essa semana Drago, vi na tabela do Brasileirão que vai ter denal No teu aniversário dia 9 de novembro Olha só, e sobre o calor Só bebendo muita cerveja gelada E comendo coisas gostosas tipo sorvete, chocolate e morango Com minha namorada aqui Ouvindo vocês no Brasil na madrugada Grande Renato Está gravado então em fita cassete Em homenagem ao nosso post de hoje Do Brasil na madrugada no Facebook, Clayton O nosso post, né, tá aí Utilizando a fita cassete pra gravar